Para rodar nossas aplicações aqui, eu vou utilizar o LaraDoc. O que o LaraDoc é? É nada mais e nada menos do que um pacote criado pela comunidade do PHP para que você rode as suas aplicações utilizando o Docker de uma maneira muito mais simples. O site oficial do LaraDoc é laradoc.io, como você pode ver aqui. Para acessar o GitHub oficial, basta ver aqui. Você pode notar que é um pacote muito bem avaliado pela comunidade, ou seja, é um pacote que você pode utilizar tranquilamente. E qual que é a vantagem de utilizar o LaraDoc ao invés de utilizar o Docker puro? Ele já traz diversas configurações aqui que fica muito mais fácil você subir seus containers à medida que precisar. Por exemplo, ele já tem configuração pronta para você trabalhar com NGX, com PHP, com MySQL, com Postgre, Oracle, ou qualquer outro banco de dados que você for trabalhar. E tem diversas utilidades aqui também. Como por exemplo, você já quiser subir um container com PHP MyDmi, ele já tem todas essas configurações prontas para a gente. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou clonar esse repositório aqui para algum lugar onde vai ficar os meus projetos. Então deixa eu vir aqui e copiar o link desse projeto, ou seja, o link desse repositório. Basta vir aqui, clone. Copie esse link. Os meus projetos vão ficar dentro de C, Docker. Você pode ir na pasta em qualquer parte do seu projeto. Muito importante que essa pasta não tenha nenhum espaço, caractere especial, nada do tipo. Então eu vou clonar esse repositório para cá. Para quem está no Windows, basta simplesmente clicar em conciliar e vir nessa opção aqui, Git Bash Here. Ou seja, ele vai abrir o Git Bash nessa localização aqui. Lembrando que esse Git Bash aqui é a ferramenta do Git. Como a gente fez o download do Git para o Windows, ele já trouxe o Git Bash também. Ele é muito útil, porque a partir dele eu posso dar alguns comandos de Unix, como por exemplo, ls, entre outros. Para clonar aqui o repositório, basta rodar aqui o comando Git Clone, colo o repositório. E eu vou clonar ele para uma pasta chamada LaraDoc. Pode ser o nome que você quiser. Agora basta guardar ele e clonar. E assim que concluir, a gente volta aqui. Pronto, o Git já fez o clone daquele repositório para a minha máquina local, para dentro de LaraDoc. Pode rodar aqui o comando ls, para ver que já tem essa pastinha. Se eu olhar aqui, já tem a pastinha do LaraDoc com aquele repositório inteirinho aqui para a gente. Próxima configuração que eu tenho que fazer aqui. Vou acessar esse repositório aqui e criar um arquivo .env. Roda o comando cd. LaraDoc. Para me acessar a pasta LaraDoc. Se você olhar aqui, tem um arquivo chamado env-example. Então a gente vai copiar esse arquivo para criar um arquivo .env. Esse arquivo .env fica com informações sensíveis de configurações do LaraDoc para a gente trabalhar com esses containers. Basicamente ele tem configurações de porta, de senha, entre outras configurações que a gente vai ver na sequência. Então para copiar, basta rodar o comando cd. Env-example para .env. Se você vai rodar agora o comando ls.env, vai ver que existe esse arquivo. Basicamente é isso. Só para explicar para você como está a estrutura desse projeto aqui, vou pegar essa pastinha do LaraDoc e vou arrastar ela para o meu editor, no caso o Visual Studio Code. Só para apresentar para você as opções que tem aqui nessa ferramenta. Então aqui você pode ver que tem várias configurações. Tudo isso aqui de pasta são opções que você tem para trabalhar. Embora tenha várias e várias configurações que a gente não vai utilizar todas. Basicamente vamos utilizar o njx, o mysql para fazer nossos exemplos aqui, ou se você quiser trabalhar com outro banco de dados, como por exemplo Postgre, Oracle ou qualquer outro banco de dados que você quiser trabalhar. E vamos também utilizar o php-midmin para acessar os bancos de dados de uma forma mais simples. Lembrando, você vai subindo as ferramentas à medida que precisar. O que essa ferramenta aqui proveu, o LaraDoc, é uma série de recursos prontos para facilitar a criação desses containers. O arquivo mais importante aqui para a gente chama docker-compose-iem, que é exatamente esse cara daqui. Pode ver que nele aqui tem os detalhes, ou seja, o nome de todas as ferramentas disponíveis que a gente tem, workspace, applications, entre várias outras aqui. Tem o php-fm, quando você soa o njx, que a gente vai utilizar o njx, pode pensar aqui por ctrl-f, njx. Então quando a gente utiliza esse cara daqui, automaticamente ele sobe o php-fm, porque ele depende dele, é exatamente isso que precisa para rodar o php. Nós vamos utilizar também o mysql, então pode ver que tem todas as configurações aqui do mysql, e vamos utilizar também o php-mydmin. E aqui tem todas as configurações do php-mydmin. Basicamente você não precisa mudar nada aqui. E agora outra configuração muito importante também, que tem que ficar claro aqui, é esse arquivo .env. Como eu disse, ele fica as informações sensíveis, desde escolhas de porta, informações de senha, etc. Vamos só olhar aqui como está a configuração do nosso njx. Então ctrl-f, njx, pode ver que ele tem todas as configurações aqui. Se eu olhar aqui o njx novamente, nosso arquivo docker-compose. Quando ele está fazendo isso aqui, ele está pegando uma variável, que é exatamente essa variável aqui, lá no nosso arquivo .env. Então ele está pegando o valor dessa variável e atribuindo aqui. Então pode ver, ó. Então o valor que eu defini aqui, é o que ele vai sentar nesse arquivo. Simplesmente para separar as portas, etc. Aqui a configuração padrão, ele vai rodar o njx na porta 80. Se você já tiver algum aplicativo que utiliza a porta 80, você pode mudar aqui. Como por exemplo, o Skype já utiliza essa porta 80. Então você tem a liberdade de mudar aqui quando precisar. Por exemplo, eu quero rodar minhas aplicações na porta 81. Então basta aqui mudar de 80 para 81. No meu caso, como ela não tem nenhuma outra aplicação rodando aqui, eu vou deixar na porta 80, que fica mais fácil de acessar nossas aplicações. Essas outras configurações aqui, você pode achar exatamente como está. Aqui eu estou simplesmente apresentando para você os recursos. Outra ferramenta que eu vou utilizar também, é o mais que é. Então tem várias informações aqui. Esse aqui só a respeito da versão. Esse aqui é um database que ele cria no momento que você sobe o seu container pela primeira vez. Nossa database é chamada de full, pode deixar esse nome mesmo. Aqui um usuário para acessar seu database, ou seja, seu banco de dados. Eu vou deixar esse usuário chamada de full mesmo. Aqui você pode definir a senha, por padrão é secret. Eu vou deixar tudo do jeito que está aqui. Essa aqui é a porta da sua aplicação, ou seja, da sua máquina, do seu host, que vai ficar escutando lá no container do MySQL que vai estar rodando. Aqui é a senha do root, o usuário é root, a senha padrão é root também. Pode deixar exatamente como está aqui, se você quiser mudar, fique à vontade. E vamos utilizar também o phpMyDmin. Para o phpMyDmin, as configurações padrões deles estão ótimas para a gente. E basicamente o que eu queria apresentar para você aqui era isso. Quando a gente roda, por exemplo, para subir o container do NDEX, ele vem aqui nas pastas dessa página NDEX e pega as configurações definidas aqui. Por enquanto, não se eu preocupo com nada disso. Embora tenha muitas pastas aqui, ou seja, tenha muitos recursos disponíveis aqui, nós vamos utilizar poucas coisas. Para isso, então, agora, para subir os containers, já pode rodar os comandos aqui. Mas antes disso, roda o comando docker ps, para verificar se existe algum container rodando, ou se dá algum erro. É importante que esse comando aqui esteja funcionando. Pode rodar também o comando docker compose. Se ele te mostra essa lista de opções aqui é porque está tudo certo. Basicamente, a gente precisa disso. Só dou um ctrl L para limpar meu terminal aqui. E agora eu vou subir, então, as ferramentas que eu vou precisar com o docker. Olha o tanto que é simples utilizar esse utilitário aqui que é o Lara Dock. Basta rodar o comando docker compose. Up menos d. E agora eu falo quais ferramentas eu vou utilizar, ou seja, quais containers eu quero subir. Eu quero subir um container do NDEX. Eu quero subir um container do MySQL. E eu quero subir um container do phpMyDmin. Agora basta rodar, aguardar ele fazer o download das imagens, subir os containers e deixar tudo rodando para mim, de acordo com as configurações do nosso arquivo .inv e docker compose.im. No meu caso aqui vai subir bem rapidinho, porque eu já tenho um download dessas imagens. Aliás, eu tenho várias imagens rodando aqui. Eu já tenho várias imagens que eu já utilizei em outros projetos. Inclusive, eu utilizo o Lara Dock para trabalhar em diversas aplicações que eu utilizo no meu dia a dia. Pode ver que subiu com sucesso todos os meus containers aqui para mim ver os containers que estão rodando. Então, o Ctrl L para limpar a minha tela foi simplesmente rodar o comando docker ps. Aqui a gente tem informações dos containers, como por exemplo, o container id, a imagem que ele está utilizando, o comando que está rodando esse container, quando ele foi criado e o status quando ele subiu. Aqui essa informação é muito importante de porta, ou seja, qual porta ele está escutando na nossa máquina, ou seja, no host atual, e qual porta ele está escutando no container. Por exemplo, o NDEX vai estar escutando na porta 80 da minha máquina, do meu host, na porta 80 do container do NDEX. No caso aqui, tem esse workspace, que ele sobe também, depois a gente pode talvez trabalhar com esse cara daqui. Por ora, simplesmente não se preocupe com isso. Temos aqui o PHPMyDmin, olha só que está rodando na porta 8080, escutando na porta 80 do container do PHPMyDmin. Nosso banco de dados aqui, que é o MySQL, está rodando na porta 3306, e está escutando na porta 3306 do container do MySQL. Então, já está funcionando aqui com sucesso. Se eu simplesmente, então, abrir o navegador e digitar localhost, na teoria, já deveria funcionar. Vamos ver aqui, ele vai gerar um erro, e eu já vou explicar para você como que a gente corrige, como que está as configurações dele aqui. Se eu digito localhost aqui, pode ver que ele deu 404, not found, o erro do NDEX, não foi encontrado a aplicação padrão. Por que que ele deu esse erro? Se a gente olhar aqui, vier nas pastas de configuração do NDEX, que é o NDEX, ele tem aqui uma pastinha chamada Sites. Aqui fica todas as configurações de sites que a gente vai trabalhar. Lembra aqui que eu posso ter quantas aplicações eu quiser. O arquivo que ele utiliza de configuração padrão sdfool.conf, pode abrir ele então. Veja só que ele está esperando rodar uma aplicação que está dentro de barra var, www.public. e ele vai rodar um arquivo index, ou index.php, ou index.html, ou index.htm. Esse barra var, www, está sincronizado com este caminho daqui. Que é exatamente cDocker, que é para onde a gente clonou aquele repositório do LaraDocker, como você pode ver aqui. Então, o barra var, www, está apontando para esse caminho aqui. Ou seja, está sincronizado com esse caminho. Então, tudo que eu coloco aqui, ele sincroniza com o nosso container e é assim que funciona. Então, se a gente olhar aqui na configuração, ele está esperando uma pastinha public e um arquivo index.php dentro dela. Então, o que eu tenho que fazer então é criar uma pastinha public aqui dentro. Criar um arquivo index com o start da nossa aplicação. Então, eu vou criar esse arquivo então. Ctrl N, Ctrl S. Vou salvar ele dentro de Docker. Public com o nome de index.php. Aqui eu simplesmente vou colocar aqui, um texto qualquer só para não saber que entrou nesse arquivo. Apenas texto mesmo. Se eu voltar aqui agora no navegador e atualizar, veja só que funcionou com sucesso. Então, já estou conseguindo acessar e não deu mais aquele erro de 404. Então, a gente pode ver que o nosso LaraDocker aqui está funcionando com sucesso. A gente já estava dando a aplicação com o Docker e foi bem simples a utilização dele. Na próxima aula, eu vou mostrar para você como que você pode ter várias aplicações. Por exemplo, você vai desenvolver aqui utilizando o Docker e quer ter muitas aplicações. Então, esse é o objetivo da próxima aula onde eu vou apresentar para você. Vamos ter múltiplas aplicações rodando, utilizando essa mesma configuração que a gente viu agora. E aí E aí E aí